No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre dois jogadores, um que foi até cogitado a possibilidade de retornar ao tricolor e um outro guri da base que está pensando em sair, não deve ficar no grêmio, isso mesmo, vamos falar agora sobre esses dois jogadores. Porém gurizada, antes de começar o vídeo, eu quero lembrar para vocês da NTG Imports, que é camisa de qualidade, tipo essa aqui, esse manto, mano lindo demais, é na NTG Imports, preços arrasadores, frete grátis para todo o Brasil e com o cupom no tag, tu tem ainda 5% de desconto, corre lá, compra tua camisa que tu não vai te arrepender, é o primeiro link do comentário fixado e também na descrição, tu vai lá e vai comprar e vai, mano, ficar assim ó, muito satisfeito, tenho certeza disso, compra para ti, para teu pai, para tua mãe, para tua irmã, namorado, sei lá, vai lá e compra na NTG Imports. Vamos lá gurizada, vamos falar então, primeiro de tudo, vamos falar sobre Cauã Kelvin, isso mesmo, ele não aceitou a proposta de renovação do grêmio, cara, o Cauã Kelvin, mano, a gente estava esperando um tempão aí para esse guri ganhar oportunidade aí no profissional, estávamos querendo ver ele no profissional e parece que não vai acontecer, né, E é por este motivo também que o Nathan Ribeiro vem, foi relacionado e deve ser mais relacionado nos próximos dias e por isso que ele passou na frente de Cauã Kelvin, que não deve ficar no Grêmio. O Grêmio fez uma série de tentativas, aí segundo a Gaúcha ZH, para garantir a permanência de Cauã Kelvin, mas foi informado que a questão não é financeira. O atleta e os seus representantes aí não manifestaram interesse no projeto que foi apresentado, por conta do impasse, o Cauã Kelvin não é utilizado em nenhum jogo desde o início de março e na época o clube aí informou que a ausência do jogador era para que cumprisse um protocolo individual de preparação física e não foi bem isso que aconteceu, né, foi justamente por causa desse embrólio de renovação. Tratado aí como uma das grandes promessas do tricolor, o Cauã Kelvin chegou ao Grêmio com 10 anos de idade para a Escolinha, o Meia faz parte da seleção brasileira de base, né, de todas as seleções brasileiras desde os 14 anos, esteve na seleção sub-15 e também sub-17, e pela categoria de sub-20 em 2023, entre os jogos do Brasileirão, da categoria e também da Copa São Paulo, o jovem fez 6 partidas e marcou um gol. No ano passado o Cauã foi um dos destaques do Grêmio, que terminou como vice-campeão do Brasileirão sub-17, ele marcou 3 gols em 10 partidas nesta competição. O Cauã Kelvin fez dois jogos aí pelo time profissional nesta temporada, ele ia vir a receber mais oportunidades, né, o Meia estreou na equipe principal ao entrar durante o segundo tempo do empate em 0x0 da equipe reserva do Grêmio com São Luís, e o jovem voltou a ter espaço contra o Ipiranga de Erechim no empate também de 0x0. E por isso que agora o Nathan foi relacionado e não o Cauã Kelvin, né, por causa desse embrólio todo. Então, Cauã Kelvin deve deixar o Grêmio por conta desse, sei lá mano, o que a gente pode falar, esse descontentamento que ele teve com o projeto que o Grêmio apresentou. Enfim, não quer ficar no Grêmio, fazer o quê? Mas tem um outro jogador que, cara, polêmico, né, demais, que é o Marinho, né. O Marinho vai ficar livre agora no final do ano, tá, o Marinho, jogador do Flamengo, e ele não deve, né, renovar, não deve ficar no Flamengo. Lembrando que ele foi eleito rei da América como vice-campeonato, como vice-campeonato lá da Libertadores daquele ano. No entanto, este nome já está totalmente descartado pelo Grêmio, tá, gurizada? É o Marinho que vai ficar livre, foi cogitado, teve gente falando sobre. É um jogador que, pô, é da posição que o Grêmio precisa, é velocista. Porém, o Flamengo não deve continuar, porque já contratou até o Luiz Araújo, um baita reforço. E tem alguns jogadores que estão sobrando, e o Marinho pode ser um deles. Então, vai ficar livre, foi cogitado, mas o Grêmio já descartou, não existe interesse do tricolor na contratação de Marinho. Eu acredito que até porque o Grêmio já tem os seus nomes de jogadores que podem vir, né, o plano A, que é o grande Michael, que deve acontecer. E tem plano B e C aí, também na mira já, e não é o Marinho, pelo que a gente viu. O Marinho que já jogou no Grêmio, teve toda uma polêmica, né, de postar coisinha do Flamengo, quando estava no Grêmio, lá em 2018, 2019. E foi treinado pelo Renato Portaluppi, e cara, acho que não bateu muito bem aí, Renato com o Marinho, não. E o contrato do Marinho termina em dezembro de 2023. E por esse motivo que o Marinho começa a ser cogitado em alguns clubes, mas, de fato, não fica no Flamengo, e o Grêmio não tem interesse. Beleza, gurizada? Deixa o teu like. Ah, tem mais uma informação, tá? Jeromel! Jeromel tá voltando, tá, gurizada? Finalmente, Jeromito está voltando. O treino do Grêmio hoje teve boas notícias de retornos, né? E o Jeromel é a melhor delas, né? O Grêmio, recentemente, teve um avanço significativo na recuperação de Jeromel, que também é um, porra, dos jogadores do departamento. É o que mais a gente espera o retorno. E ele deve retornar aos trabalhos em junho. No máximo, aí, 30 dias, ele já deve estar de volta ao tricolor para ser, aí, utilizado, de fato, pelo Renato Portaluppi nos jogos. Então, tivemos, aí, o João Pedro, que teve uma lesão muscular, também, de grau 2, no músculo posterior da coxa esquerda. E sua previsão de retorno era para o mês de junho. E o jogador foi liberado para trabalhar junto com o restante do elenco nesta quarta-feira. Com alguns dias de adaptação, deve ficar, então, já à disposição de Renato. É o primeiro, aí, que deve já retornar. Então, tivemos o Ferreira, também, que deu um pequeno passo na sua recuperação, que foi significativo. O atacante correu ao redor do gramado, com chuteiras, inclusive, se mostrando mais próximo de retornar. O atleta teve uma distensão de grau 3 no músculo adutor da coxa. E seu retorno está previsto para o final de junho. Então, pode retornar, aí, um pouquinho depois do Jeromel. Ou até junto com o Jeromel, quem sabe, né? Então, tivemos, aí, esses destaques de hoje. Lembrando que o Jonathan Roberts, também, correu, está correndo, aí, nos treinamentos. Esse, aí, pode retornar em breve, também. Não temos previsão de dias, ainda. Mas, é um jogador que a gente pode ficar de olho para retornar. E, de olho da Robert, é, mano, reforço para o Grêmio se retornar. Reforço, reforço. Então, vamos torcer para que tudo dê certo e os jogadores retornem. Beleza? Obrigada, deixe teu like, te inscreve aqui no canal. Tamo junto, valeu, abraço, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho